É só amanhã, só amanhã, apenas amanhã, de amanhã não passa, amanhã você vai trocar de carro aqui na Nissan Barico e Seminovos, a nova loja da cidade, porque amanhã tem preços abaixo da tabela FIP, mas é só amanhã, só nesta segunda-feira e só na Nissan Barico e Seminovos, carros com preços abaixo da tabela FIP, você não pode perder, mas atenção, só vale para quem ligar agora através do WhatsApp, isso mesmo, você vai ter que ligar agora através do WhatsApp, porque amanhã você vai aproveitar carros com ofertas incríveis e preços abaixo da tabela FIP, olha só a primeira oferta, eu tenho para você, para amanhã aqui na Nissan Barico e Seminovos, este Verso NIC, este é 1.6 Caminho CVT, o ano dele é 2017, com apenas 5 mil quilômetros rodados, ele é completo, mais bancos em couro, tem GPS, tabela FIP, 68 mil, 68 mil a tabela FIP, aqui na Nissan Barico e Seminovos, só amanhã, por 62 mil e 900, apenas 62 mil e 900, agora olha só este Gol Trendline, este é 1.6, é um zero em placado, 2017, tabela FIP, 46 mil, aqui na Nissan Barico e Seminovos, só amanhã, para quem mandar através do WhatsApp o recado agora, por 38 mil e 900, apenas 38 mil e 900, não dá para perder, mais uma super oferta, Ford EcoSport, esta é uma Titanium 2.0 Caminho Automatico, o ano dela 2015, incrível, tabela FIP, 58 mil, aqui na Nissan Barico e Seminovos, só amanhã, por 55 mil e 900, eu disse, 55 mil e 900, agora olha só este Citroën C4, este é um laude tendente, 2.0, o ano dele é 2016, tabela FIP, 58 mil, aqui na Nissan Barico e Seminovos, só amanhã, preços abaixo da tabela FIP, por apenas 51 mil e 900, eu disse, 51 mil e 900, então manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste momento, agora, porque agora é a hora, com a turma da Nissan Barico e Seminovos, a maior equipe de vendas, que vai vender para você, o seu próximo carro, com preço abaixo da tabela FIP, mais uma super oferta, Jetta Trendline, este é 1.4, este é um turbo Caminho Automatico, ano dele é 2016, tabela FIP, 73 mil e 900, aqui na Nissan Barico e Seminovos, só amanhã, por 69 mil e 900, eu disse, só, 69 mil e 900, agora, olha só este Renault Logan, é uma expressão 1.6, o ano é 2017, tabela FIP, 43 mil, 980, aqui na Nissan Barico e Seminovos, temos apenas 39 mil e 900, eu disse, 39 mil e 900, agora, para fechar as ofertas, da Nissan Barico e Seminovos, que para amanhã, tem veículos com preços abaixo da tabela FIP, não dá para perder, olha só que super oferta, Jeep Renegade Sport, este é 1.8 Caminho Automatico, ano dele é 2017, com apenas 7 mil e 500 quilômetros rodados, está maravilhoso, quer ir para sua garagem, tabela FIP, 76 mil e 600, tabela FIP, 76 mil e 600, aqui, amanhã, na Nissan Barico e Seminovos, só para quem ligar através do WhatsApp, 75 mil e 900, 75 mil e 900, não dá para perder, porque amanhã, segunda-feira, você vai trocar de carro aqui, na Nissan Barico e Seminovos, que para amanhã, tem carros com preços abaixo da tabela FIP.